Bom dia, eu sou o Dirlei da Agromilk de Humuarama, estamos aqui na propriedade do Seu Baldezan, começamos um tratamento aqui com o meu gato, os parasitos. Seu Baldezan, antes de o senhor usar o medicamento aqui, o senhor estava fazendo uma pulverização a cada 10 dias, 15 dias? 10, 15 dias, o máximo. E aí depois que começou a usar o medicamento, já tem 25 dias que o senhor não passa nenhum tipo de veneno? Nada, nada. Até agora não. Está aprovado o meu gato, os parasitos? Vamos ver mais pau fresco, né? Vamos continuar a pau ruim, né? Sim, então já tem 25 dias e não está usando o medicamento. Mais um produtor aí que com certeza vai continuar usando o nosso medicamento. Valeu!